E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Flávio Silva e hoje, galera, trazendo mais um vídeo de GTA, só que modo online, galera. Muito tempo aí sem trazer vídeos online e hoje eu tô trazendo aí um bug de RP, como você ganhar RP infinitamente, beleza? Como tá sendo aí o GTA V, tá comemorando aí 10 anos de aniversário do GTA San Andreas, então a Rockstar liberou alguns bugs aí e você fazer as missões aí, ganhar dinheiro e RP em dobro, beleza? Eu descobri essa aqui sem querer, né? Fui fazer uma missão aí pra ver, né? Como sempre eu sei que tem aí, eu fui lá e consegui. Então, vamos lá. Primeiramente, vocês têm que apertar Start, né? GTA Online, aí Serviços, hospedar um serviço e aprovado pela Rockstar, beleza? Aí é só colocar em Corrida e vocês vêm aqui nessa corrida aqui, Volta do Lago. Se você não tiver, pede pra um amigo seu aí, beleza? E essa corrida você pode fazer solo, beleza? Você vai ganhar RP aí infinitamente, totalmente solo, não precisa de amigo, beleza? Então, vamos ativar aqui o rádio. Como vocês podem ver, eu coloquei a categoria super, né? Porque é mais rápido aí pra você tirar a diferença aí do recorde, beleza? Então, fica bem mais simples. Então, você é só clicar em jogar, pode colocar solo, né? E de boa, não precisa de ter um amigo. E é muito foda, galera. Muito foda mesmo. Eu coloquei 3 voltas. Por que 3 voltas? Porque é mais simples pra você estar ganhando RP. Olha o que que acontece. Você faz, coloca 3 voltas, assim que você terminar é só reiniciar. Você fica reiniciando direto e aí você fica ganhando RP insanamente. Então, a primeira volta, o que que vocês têm que fazer? A primeira volta, eu aconselho vocês a fazerem um recorde aí de 1.30. 1.30, 1 minuto e 30, né? 1 minuto e 30 segundos aí, que é pra você fazer o primeiro recorde. Aí, quando vocês for tirar a diferença, vocês tiram 5 minutos só. Ou seja, na segunda volta, vocês fazem aí 1 minuto e 25. Esse é o conselho que eu dou, porque se você fazer, tipo, tirar 10, na segunda volta, se você tirar 10 de diferença, ela não vai funcionar. Você não vai ganhar RP. Eu falo isso porque eu já testei, né? E eu fiquei tirando aí de 5 em 5 minutos. Então, funcionou de boa, galera. Então, aconselho a vocês aí a fazer de 5 em 5 minutos. E novidade, já pra aproveitar e falar novidade aí, né? Que já que é aniversário do GTA San Andreas, né? Tá liberado aí, remasterizado aí pra Xbox 360 e PS3. E claro, eu vou pegar, eu vou garantir a minha cópia que eu vou querer jogar esse jogo, né? E trazer pro meu canal também. É um jogaço. E lembrar os velhos tempos de PS2. Galera, aqui, ó. É o seguinte, esperar 1 minuto e 30, beleza? Então, vamos aguardar aqui 1 minutinho e 30. Não precisa sair correndo desesperadamente, beleza? Então, vamos esperar aqui completar 1 minuto e 30, né? De boa. Ó, completou 1 minuto e 30. Vamos lá. Ó, vocês viram aí a barrinha como subiu, galera. É mais de 5 mil de RP. Então, é um bug aí muito insano. Então, vocês aproveitem hoje e façam o máximo que vocês puderem, beleza? Aproveitem pra caramba. E lembrando, é sempre bom vocês colocarem 3 voltas só. Não precisa colocar 6, 7 voltas não, que você fica perdido. Coloca 3. Aí vocês vão ganhar nas 2 voltas RP insanamente. Aí, quando aparecer lá, pra você dar, tipo, curtir, você só apertar o R2 e reinicia, beleza, galera? Então, faça isso de boa. Se não reiniciar, é só, às vezes acontece, né, de bugar, não reiniciar. É só vocês repetir, entendeu? Então, vou fazer a segunda com vocês, né? Pra vocês verem a diferença aí, fazer com vocês de boa aí. Pra vocês prestar atenção, que é bem simples. Eu aconselho colocar 3 voltas aí, pra ficar tranquilinho pra vocês aí. E aproveitem, galera. Façam hoje, porque tá dando RP insanamente. Beleza? Então, aproveita, porque você vai ganhar em dobro numa missão, mas aqui você tá ganhando o triplo. Nem o triplo, 10 vezes mais, galera. Então, vamos lá. É aqui. O que que acontece? Eu vou esperar aqui, ó. Como deu 14 minutos. Aqui, essa aqui, você fazendo o primeiro recorde mundial de 1 minuto e 31, você pode até colocar 4 voltas aí. Que dá pra vocês tirar 5 minutos de boa, sem esquentar a cabeça, ó. Agora sim, vou lá, vamos... Ó, vocês viram como subiu a barra aí, galera. Vocês viram, é muito sinistro. Muito insano esse bug aqui, galera. Vamos aproveitar aí, beleza? Então, vou ficar por aqui. Vou deixar a última volta com a musiquinha de fundo, galera. Deixa seu like aí, se inscreva no canal. E quem não é inscrito, claro, quem não é inscrito, se inscreva no canal aí. Deixa seu like aí pra ajudar o canal e divulgar. E comente também, galera, o que vocês acharam aí, por favor, que ajuda muito a divulgar o canal. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos e fui! Fui! Um abraço a todos e fui!